Olá, boa tarde, eu sou o Pastor Osso Vesca, agora eu sou o cabo de novo e jornalista. É, eu sou de mamãe, ninguém dá conta de mim não. Hoje são 6 de 5 de 2022, estou aqui em Porto Nacional, cidade que tem mais deputados, tem até governador. Mas eu estou aqui de frente à praça Nossa Senhora Aparecida, mais conhecida como a Praça da Cirrose. É, rapaz, deve ser uma cachaça horrível. Então o que acontece? Está aqui, entrou dinheiro já, essa praça quase 500 mil reais é para ser terminada no ano de 2020. Até hoje nunca terminaram. E fizeram mais, pediram mais emendas, tem um negócio de emenda, tem outro investimento que está aqui para ser entregue em 2022. Quantos mil? 15 milhões, é dinheiro demais. Então está até hoje a Praça da Cirrose, olha a situação que está, nunca terminaram a praça. Ô, 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 prefeito, mestre do mago, esse prefeito daqui parece o mestre do mago, da Caverna do Dragão. Termina a praça, dinheiro demais, responsabiliza, denuncia quem for os ladrões que roubou. Aqui está aparecendo lá Palmas, aqui não tem vereador não, lá em Palmas tem um vereador, olha a folha, as folhinhas. Que roubou foi 7 milhões, foi a polícia civil que falou, ô, é 8 milhões do esporte. Isso aqui será se roubar o dinheiro da praça, da Cirrose, a cabra vai berrar. Bebe, bebe!